Hoje estamos com mais um vídeo Hoje eu estou animado para esse vídeo E o que eu sabia que aquele chefe estava falando Está transformando humanos em pizza Sim, com certeza que tem um humano E pizza é nossa Para pular onde? Estou vendo que tem um checkpoint ali Deixa eu ver se dá para pular para cá Será que é para pular na lanterna? Lanterninha? Ah, era, mano Não, era não Não, então é onde? Ah, do sofá Começou do sofá Ah, João Pedro não Olha o mapa primeiro Olha o mapa Que um dia eu fiquei meia hora no mapa Mas eu já tinha passado do mapa Não, eu fiquei meia hora naquele parco Só que eu já tinha passado dele Eu só não vi a porta Eu não vi a porta que eu já sou humano Eu morri, morri, morri Eu morri, morri... Moe, morri... Morri, morri, morri... Morri, morri. Morri, morri, morri... Morri... Morri, morri, morri... Não era pra ir pra esse sofá, não era pra ir pra esse sofá. Nossa, bateu uma porta de novo, bateu uma porta aqui quer dizer né, não sou eu não agora, só que ele foi muito burro e eu pulei pra lá. Eu tô sentindo, eu não tô conseguindo não dar, eu tô sentindo essa impressão, que eu não tô pulando não dá pra frente, dá pulo longo, a impressão meio que assim, calma aí, agora eu vou, ah, vim pra casa, não era pra ter pisado aqui com certeza, já me transformei. Fala que é aquele mapa que quando você pisa blim blam blam blam, não tô falando a música me dá sorte essa musquinha, não dá não. Não, eu fico dando lugar azar, eu falar. Quer ouvir eu ficar sem falar agora, eu vou só? Eu disse? Ó, vou ficar sem falar. É não, não é eu mesmo, mas às vezes funciona, tá sem falar, tipo por um minuto, sete minutos, também não, né, sete minutos também não, né? Tem que ser tipo. O tempo exato pra passar desse parkour. Eu pensei com muita força. Olha o cara, que roubão, que roubão, que roubão. Como tinha, eu tento também. É, não dá. Nossa, eles pensaram certo nisso. Eles pensaram certinho, mano. Que se fosse eu fazendo esse mapa, eu não pensaria nisso, não. É, o barulho de falar. Cara, já até passou, mano, meu amigo. Coitado dele, já passou? Eu tô aqui na cebola, sendo fritada. Já tá até fritada até demais, né, também, né? Cebola. Nossa, demais que na cebola não aconteceu. Ah, mas não tem problema, não bateu fácil. Nunca mexam com faca. Quem é pequeno não mexa com faca. Não mexa. Não mexa com faca. Faca é uma coisa que a pessoa não se deve se mexer. Não mexa. Eu acho que eu tô passando no lado errado. Eu acho que não era. Como que eu morri? Cara, o... Caralho tá com uma faca em mim. Como aí? Passei aqui, né? Tô com certeza. Eu morri. Como? Como? Como é isso, mano? Como? É, eu adoro ver esse barulhinho. Nossa, parecia um tridente nesse gafo. Agora, se eu começasse lá no começo, eu ia ficar muito mais, né? Que demorou pra precisar da cebola. Eu não sei nem se era uma cebola. Tinha uma cebola que fritada, tinha uma cebola queimando. Eu não sei a diferença disso. Tipo, como que uma cebola pode queimar, a outra não? Não sei. Ahchimu. Ela já temps e me reforça assim. Ela tinha queimou a한다ção. A outra ainda está queimando. Eu fiquei com a minha vidinha pouca. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 primeiro, antes de tudo, olha aqui em cima, é um Shakebot que susto. Macaronete, hein. Existe macarronete? Só até agora eu só passei isso. Até sete estados, caramba, calma, calma, tem mais pessoas no mundo, tem? Tem muita maior pessoa, só aqui, eu só passei isso. Ali, nossa, duas peixões chegaram ali agora. E aí, eu vou passar isso de primeira, se esse cara passar isso de primeira, eu fico com ele. Outro cara não, né, ele tentou fazer. Fazer aqui. Macarronete, uma macarronete. Eu falei, a gente não morde aqui alto, só que a gente não... O que? De nada, sumiu o chão. Eu já nasci do outro lado. Eu quero passar isso de... Olha onde o cara já tá, o cara é um mestre nisso. Eu ainda tô aqui. Puxa. Mas eu não vou conseguir. Eu não consigo. Fica quieto. Bom, pode começar a falar aqui, você tá que é fácil. Bom, pode começar a falar aqui, você tá que é fácil. Vamos lá. Isso daqui é o quê? Olha. Nossa, Deus. O que é aquilo? Deixa eu ir lá. Não quero atrás daquilo. Não quero atrás daquilo. Bora, pisa em cima do tomate. Pisa em cima... Nossa. E vocês olharem pro chão disso. Foi agora que eu percebi, eu percebi que o chão só era vermelho. Olha o tanto de tomate. Numa caixa de tomate, vem isso tudo? E existe caixa de tomate? Agora o queijo. Coitado, cara. O cara tá no meio do queijo, cara. Sai daí. Tenta dar um pulo. Faça só o que você puder. Apesar que ele passar por dinheiro do que eu, ele já tá aqui. Só que ele não tá parado. Ele aparece em todo lugar. Se eu volto lá pro começo, ele vai lá. Substantivo. Põe o youtuber. Eu não entendi o que ele falou. Isso daqui quer dizer se inscrever. Isso mesmo. Se inscreve, gente. Agora eu não entendi. Caramba, é muito branco isso. Isso é muito branco. Uhum. Eu precisava ver tomate. Será que dá? Eu acho que eu já vi um tomate, um alho igual a esse. Copiaram. Eu já vi alguns iguais. Deixa aqui. Ah, não. Não entendi. Nossa. Ah. Tipo, ele já pegou todos os ingredientes. Agora é a pessoa. Esse é o último ingrediente. Último? Para... Para eu conseguir... Ganhar. Não, nem ganhar também. Não sei se ali é o final ou não. Seja o final. Oh. Oh. Seja... Ah. Eu posso fazer a cebola? É. Quer ver que vai ser possível? Assim. Viu? Uhul. Nossa, o do nariz vem por aqui como? Um buraco no teto. Não. Como é que eu ia parar aqui? Eu sei. Eu... Calma. Eu caí do teto. Sai pelaquela lata. É impressão minha. É a primeira... É a segunda vez que eu morro calado. É que eu não gostei. É... Barulho. Essa porta não para. Ahhhh. Ohhhh. Ohhhh. Obrigado por ter pego. Esse é o check point daqui. Esse é o check point daqui. Comi. Então eu vou para onde? Ahhhh. Olá. E para onde? Você sente essa privada? Olha. Ahhhh. Caralho. Por que a privada está verde? É misturou tudo. Ficou verde. Onde? Fiquei para cima. Eu ia fazer uma piada Que ontem Lá Eu e Davi e Breno Estávamos lá Brincando lá na casa dele Eu tava contando Tanta piada Tanta piada que Você devia ir pra um palco Tanta piada, caramba A primeira Foi uma muito engraçada Caramba, o que é isso? Corre, corre, corre O que é isso? É um meme Ah, dá pra pisar aqui Ah não, era pra ir andando aqui Ah, mas deixa Não precisa não Eu preciso Anda Pronto, consegui Morri 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 Caso sério Eu morrei Será que esse parco vai ter final Ou não Uma hora O vídeo vai acabar Gente, hoje o vídeo vai acabar aleatoriamente Hum Ondeio Isso Ah não, tem mais Já sei que aqui não é Já sei que aqui não é Já sei que aqui não é Já sei que também aqui não é Esse negócio me engana Tipo, esse negocinho Por que o cara tem uma luzinha Por que o cara tem uma luzinha Ou não É aqui em cima Eu acho que eu já entrei aqui Ah, essa porta fica batendo Ah, eu já acho que eu já entrei aqui Como é que tem uma descida? Não, não tem Aqui tem uma banal Não tem Aqui fica comundinho Esse negócio daqui de chão A gente entra aqui Já fui arrancar aqui Então tem um lugar que eu não Aqui é o começo Ó, aqui é o começo Já fui nesse lugar Ah, não tem outro Olha aqui Eu não fui naquele Não tem nada aqui Não tem nada Só faltava chanteio speed, né Isso Pelo menos disso, né Nossa Ele botou a parte de fora Que é que eu vou salvar pro outro É mesmo Pode ser pessoa cega Uhul Ah, não sei porque eu pisei aqui Eu fui eletricutado E eu fiquei ainda ali em cima Eu fui Nossa, cara Que susto Tenho sorte que eu atravesso vocês E eu não Caramba Poxa Poxa O cara também foi Olha ali os caras Trabalhando em tudo Chegando de sertão Acertando todos os pacos Como que dá pra fazer esse perigo Ah, não Não entendo Eu ia pra falar Como que você morreu, cara? Tô assim É que Tava primeiro do que eu E eu também não deve ter visto Então Eu vi isso Eu tô fazendo Eu prefiro passar aqui, né Só que Que vai mais difícil Só que Eu não preciso encostar Hum, eu tô fininho Andando assim é difícil, né, Jão? É, conseguimos chegar na final Uhul Conseguimos Chegar na final Eita Não tô conseguindo andar Gente, eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau